Mais um empreendimento da Dom Diego, construtora sendo entregue. Estou aqui com o Marco Leal, corretor em Guarapari. Marco, você com certeza conhece toda a gama de empresas, de construtora de Guarapari. Com certeza conhece bem a Dom Diego, já acompanho você e outras recepções de entrega de empreendimentos. O que você tem a dizer de mais esse empreendimento da Dom Diego? A gente é parceiro da Dom Diego desde o início da construtora e a gente sempre apostou nessa empresa pela seriedade do Carlinhos, pelo acabamento, pelo modelo de trabalho que ele se propôs a fazer. E esse empreendimento tem um caráter especial porque eu participei dele desde a escolha do terreno, da elaboração do projeto. Então chegar aqui hoje, nesse ponto final, onde a Dom Diego entrega esse empreendimento, dentro dos padrões que ela prometeu, o acabamento inclusive melhor do que aquele inicial no projeto. Tinha uma concepção e o Carlinhos, ao longo do processo, evoluiu e colocou materiais melhores do que o prometido. Então é uma alegria, é uma satisfação, é um privilégio fazer parte dessa festa, né? É um privilégio estar participando de mais uma vitória da Dom Diego.